A força de uma Akuma no Mi depende muito de como seu usuário sabe utilizar esse poder. Uma Akuma no Mi usada com todo o seu potencial pode tornar seu usuário muito forte. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns desses poderes que são os mais bem desenvolvidos de todo o mundo de One Piece. Então segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver o que para mim são os 5 poderes mais bem desenvolvidos de todo o mundo de One Piece. Nós vamos ver o que esse poder faz, quais são todas as suas capacidades e as suas fraquezas também. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Uma Akuma no Mi bem desenvolvida é aquela onde o seu usuário usa toda a gama de habilidades que o seu poder dá da melhor maneira possível. Muitas vezes indo até além do que o seu poder inicialmente propunha. Mas também tem todas as suas fraquezas e limites bem determinados, para que o usuário saiba até onde pode ir. Começando, nós temos a Kagekage no Mi, uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário se tornar o governante das sombras. Com esse poder, o usuário pode basicamente controlar a sua própria sombra e arrancar as sombras de outras pessoas para colocar em corpos mortos. E assim torná-los zumbis. Essa é uma das mais bem desenvolvidas, porque o Oda nos mostrou quase que tudo o que essa Akuma no Mi pode fazer. Por mais que esse poder possa parecer básico. O usuário tem uma gama enorme de habilidades que pode utilizar. Sua sombra, por exemplo, pode ser controlada a longa distância e tomar o formato que o usuário quiser. Como uma sombra, é intangível e não pode ser destruída ou afetada por ataques físicos. Além disso, o usuário pode trocar de lugar com ela para se esquivar dos ataques inimigos. Isso de maneira parcial ou completa. Na forma completa, ele realmente se teleporta para onde a sombra está. E a sombra vai lá para o local que ele estava anteriormente. Ao arrancar a sombra das pessoas, elas ficam desacordadas por dois dias. Ele então pode colocar essas sombras dentro de corpos mortos e assim criar zumbis. Que são imortais e tem a força do antigo usuário dessas sombras. Como governante das sombras, todas elas vão acatar suas ordens. A partir do momento em que as particularidades do seu antigo usuário sumirem. Além disso, sombra e corpo tem que ter o mesmo formato. Então Moria pode manipular as sombras de outras pessoas. E fazer com que elas tenham formatos diversos. Para que o corpo também tenha esse formato. Ou adquira esse formato. Foi assim que ele mimetizou os poderes da Gomu-Gonomi. Entrando na sombra do Ors. E assim fazendo ele poder utilizar vários golpes do Luffy. Além disso, o usuário desse poder pode reunir inúmeras sombras no seu corpo. E adicionar o poder de cada uma delas ao seu próprio poder. Se tornando muito mais forte. O Luffy conseguiu um poder absurdo com apenas 100 sombras. O Moria conseguiu partir Thriller Bark ao meio com 1000 sombras. E se tornou absurdamente mais forte. Mas o que importa aqui não é a quantidade de sombras. E sim a qualidade. Essas 1000 sombras normais não dariam um poder tão absurdo ao Moria. Quanto se ele tivesse apenas 10 sombras dos capitães mais fortes dos supernovas. Por exemplo. A quantidade das sombras contidas em um corpo vai depender da força de vontade da pessoa. Quanto maior for sua força de vontade. Maior será a quantidade de sombras adicionadas. Suas fraquezas também são conhecidas. Como por exemplo. Se o dono da sombra morrer. Sua sombra vai com ele também. Ela vai sair do zumbi e vai com ele. Então os donos originais tem que arrumar um jeito de continuar vivendo. Sem ter contato com o sol. Porque senão eles vão ser desintegrados. O sol jogado na boca dos zumbis. Faz com que a sombra saia do corpo. E volte ao seu usuário original. Ter inúmeras sombras dentro do seu corpo. Faz com que ele fique instável. E difícil de se controlar. A menos que isso tenha sido treinado antes. Além de que esse poder pode ser utilizado contra o próprio usuário. No caso nós temos como exemplo. O que aconteceu com Nightmare Luffy. Onde o Luffy utilizou inúmeras sombras. Que o próprio Moria arrancou. Para lutar contra ele. Um despertar ainda não foi mostrado. Mas pelo kit de habilidades. E todas as formas como elas foram apresentadas. E utilizadas. Além das fraquezas e limites desse poder. Faz da Kagekage no Mi. Um poder a ser considerado. Como um dos mais bem desenvolvidos. De todo o One Piece. Até porque o Oda. Nos mostrou ele durante todo um arco. Voltado para o seu usuário. A Ito Itonomi Fruta dos Fios. É outro dos poderes que também entra nessa lista. Ela basicamente dá ao seu usuário o poder de criar e controlar fios à vontade. Fios esses que podem ser quase invisíveis a olho nu. Ou extremamente grossos. Além de que ele também pode controlar sua dureza. Com isso o Doflamingo pode criar fios capazes de controlar seus inimigos como marionetes. Pode usar esses fios para se agarrar a nuvens e assim voar. Pode criar fios dentro do próprio corpo para fazer pequenas cirurgias. E assim evitar que seus órgãos parem de funcionar. Enquanto a dureza desses fios. Eles podem cortar estruturas como concreto e metal sem muita dificuldade. Além de que também podem decepar a parte do corpo das pessoas. Ele tem um controle tão absurdo desses fios. Que pode até fazer clones dele mesmo para lutar contra seus inimigos. Que também são controlados como marionetes. Pode lançá-los a uma velocidade tão absurda. Que simula um tiro de pistola a partir da ponta dos seus dedos. Ele também é capaz de criar uma gaiola de fios em uma determinada área ou ilha. Para impedir que pessoas escapem. Essa gaiola tem fios tão poderosos que fatiam tudo em seu caminho. E não podem ser parados. Enquanto o usuário não for derrotado. Com essa gaiola ele pode usar seu parasite em uma escala muito maior. E controlar inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Para criar um pandemônio. Essa gaiola não pode ser parada. Mas pode ser atrasada. Já que os inimigos podem usar meios como o Kairoseki. A barreira do Bartolomeu. E até espadas para tentar reduzir sua velocidade de encolhimento. Porque essas coisas aí a gaiola não consegue cortar. Além disso o Doflamingo pode usar fios de cores e temperaturas diferentes. Para atacar seus inimigos. Então para suas habilidades o céu é o limite. No despertar que é o estágio superior das Akuma no Mi. Ele pode criar fios a partir de estruturas sem necessariamente tocá-las. Chão e prédio se transformam em fios que são usados para atacar seus inimigos com uma onda de fios. Sem contar que todos os fios criados pelo Doflamingo podem ser imbuídos com o haki do armamento. O que aumenta ainda mais o seu poder e a sua resistência. A Hito Hito no Mi modelo humano também é outra das Akuma no Mi mais bem desenvolvidas de toda a obra. Isso pelo fato de que um animal comeu essa fruta e desenvolveu novas formas. O Oda já respondeu o que aconteceria se um humano comesse essa fruta. Ele alcançaria o transcender humano. Se tornaria um ser superior. Se tornaria mais humano. Mesmo que essa resposta possa parecer só uma desculpa. Esse poder foi realmente feito para ser usado por um animal. E com isso o potencial desse poder foi elevado ao máximo. De alguma forma o Chopper conseguiu desenvolver um remédio que mexe com a frequência das Akuma no Mi. E com isso ele conseguiu desenvolver inúmeras novas formas. Além das três básicas que um usuário normal do tipo Zoan tem. Que são a sua forma de rena, forma humana e forma híbrida. Minha teoria é que essa Rumble dá o poder para o usuário controlar todas as características do seu corpo de maneira individual. E por isso ele pode acessar novas transformações. O Chopper atualmente tem ao todo sete delas contando as três normais. Mas as outras não são nada mais que. Quando ele quer se defender ele controla a característica pelo. E faz com que ele cresça de maneira desproporcional para protegê-lo. No modo chifre ele faz a característica chifre crescer de maneira desproporcional. Para que assim ele possa se transformar ou utilizar todo esse chifre. Mas tudo isso era no pré-timeskip. Onde o Chopper precisava da Rumble para acessar essas novas transformações. Mas no pré-timeskip ele acabou conseguindo controlar essa característica do seu corpo. E até atualizou e desenvolveu novas formas, maiores e mais fortes. Isso tudo sem precisar dar Rumble para isso. Além do mais, seu despertar também já pode ter sido revelado. Que nesse caso é a sua forma Monster Point. Muito parecida com a das bestas despertas de Impel Down. Onde no pré-timeskip o Chopper precisava comer 3 Rumbles para acessar essa transformação. Agora no pós-timeskip ele só precisa de uma delas para acessá-la. E diferente de antes, agora ele consegue controlar seu corpo e não perde mais o controle. Pode usar todo esse poder a seu favor. As fraquezas desse poder continuam as mesmas das outras Zoans. Se ele for derrotado, vai voltar para sua forma híbrida. E não a de Rena que é a sua forma natural. Mas o Oda nunca explicou o porquê disso. Da mesma forma, se for jogado na água do mar também vai acontecer a mesma coisa. Após 3 minutos da sua transformação Monster Point, ele fica imóvel e precisa ser carregado. Atualmente ele aumentou esse tempo para 30 minutos. Mas com a desvantagem de que ele fica na forma bebê velho depois dessa transformação. Onde tem uma forma menor do que a sua habitual e fala como se fosse um velho. Além de que se ele comer uma quarta Rumble Bowl, ele acessa uma transformação nunca antes vista. Mas para você saber qual é, tem que assistir o vídeo sobre todas as transformações do Chopper. Onde está detalhado o que cada uma delas faz e quantas transformações o Chopper pode acessar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Nós também temos a Opeopenomi. Uma Akumanomi do tipo Paramécia que tem habilidades tão apelonas que já foi dado a ela um valor de 5 bilhões de recompensa. E que se for comida por um médico, dá a ele a capacidade de fazer cirurgias milagrosas. Cirurgias essas que não poderiam ser feitas de maneira natural. Esse poder dá ao seu usuário a capacidade de utilizar todas as ferramentas de uma sala de cirurgia de verdade. Tudo isso após usar ou criar realmente uma sala, que nesse caso seria o Room. A partir daí ele pode fazer o que quiser com seus inimigos, como por exemplo, fatiá-los em vários pedaços com cortes que não vão dar dano neles. Controlar todas as partes do seu corpo para remontá-las da maneira como ele quiser. Pode trocar as personalidades do corpo das pessoas para que elas tenham que voltar até ele para ter sua personalidade de volta. Pode arrancar o coração das pessoas para usá-los como meio de intimidação e fazer com que seus donos virem reféns dele. Dentro da room ele pode escanear o corpo das pessoas. Pode se teleportar trocando de local com qualquer objeto. E também pode controlar qualquer objeto de maneira como quiser, como se fosse telecinese. Na ofensiva ele pode fatiar o corpo dos seus inimigos com um ataque de sutura, que impede que os inimigos possam se remontar ou remontar o seu corpo por um determinado período. Pode usar golpes de eletricidade e até lâminas de energia para destruir os órgãos internos dos seus inimigos. Como foi dito, se um médico tiver esse poder, vai ganhar a capacidade de fazer cirurgias milagrosas. Como por exemplo, dar juventude eterna para alguém, em troca da vida do usuário com um poder definitivo. Além de que mesmo com todas essas habilidades, seu despertar também foi apresentado recentemente. Onde o usuário tem acesso a uma sala de cirurgia sombria. E com isso adiciona ao seu arsenal a capacidade de imbuir um tipo de room em objetos. E assim ultrapassar barreiras antes impenetráveis. Para assim conseguir ser efetivo contra inimigos tão fortes como os Yonkou. Eu já falei muito sobre o seu despertar e todos os já apresentados em One Piece. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Duas dessas maiores fraquezas são, primeiro, a energia. Quanto mais se utiliza esse poder, mais energia gasta e menor será o tamanho da room. O Lao, por exemplo, usa duas rooms e já está desgastado. Isso aí é zoeira. Outra é a barreira do Haki, que é um poder feito tanto para ser usado de modo ofensivo, como também defensivo. Para barrar poderes e habilidades de Akuma no Mi. No caso do Lao, suas habilidades mais usuais dentro da room não vão funcionar em quem tem um Haki superior ao dele. Assim como os Yonkous, por exemplo. Então tentar teleportá-los não vai funcionar. Tentar arrancar seu coração para ameaçá-los também não. E muito menos tentar trocar suas personalidades. Para entender melhor como funciona esse Haki de maneira defensiva, a proteger pessoas de habilidades bem apelonas de Akuma no Mi, como as da Sugar e a da Geo e Libone, eu já fiz um vídeo comentando só sobre isso. E se você também não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Por último, nós temos uma das, se não a mais desenvolvida de todo o mundo de One Piece. A Gomu Gomu no Mi, fruta da borracha do Luffy. Um Akuma no Mi que basicamente dá ao seu usuário um corpo com as propriedades elásticas. E é só isso. Esse é um poder que funciona de modo a fazer o seu usuário esticar os membros do seu corpo e fazer com que eles atinjam seus inimigos. Além do fato de que torna ele imune a golpes físicos e balas. Desde que não sejam de objetos cortantes ou perfurantes. Esse é o mínimo que esse poder dá ao seu usuário. E se o Luffy não fosse genial no uso desse poder, ele seria ou ela seria uma das Akuma no Mi mais básicas e sem muito destaque da obra. Mas em suas mãos ele conseguiu desenvolver inúmeras aplicações para esse poder. Primeiro que com o ar contido dentro do seu corpo, ele pode refletir balas normais e até balas de canhão. Ou se tornar uma boia que não afunda dentro do mar, mesmo sendo um usuário de Akuma no Mi. Isso deve-se ao fato de que a densidade do corpo expandido e cheio de ar é menor que o da água. E por isso ele pode flutuar. Mas também pode bombear o seu sangue a uma velocidade tão absurda que aumenta em muitos nutrientes para suas células. E com isso ele pode se tornar mais rápido e forte em um curto período de tempo. E só ele pode fazer isso por ter vasos sanguíneos de borracha. Uma pessoa normal se tentasse fazer isso morreria. Se ele pode inflar seu interior, por que não inflar seus ossos para torná-los como os ossos de um gigante e ainda assim manter a sua dureza? Essa é mais uma das capacidades que esse poder dá ao Luffy. Ou que o Luffy acabou descobrindo que pode fazer. Além disso, ainda pode inflar seus músculos para ganhar o maior aumento de força e poder destrutivo. Mas que necessita se recobrir com o Haki do armamento para que os músculos aguentem toda a pressão de estarem sendo inflados. Ainda sobre a interação entre Haki e Akuma no Mi, o usuário pode aliar a dureza e resistência do Haki com a elasticidade da Gomu Gomu no Mi, para se tornar resistente e elástico ao mesmo tempo. Além de inúmeras outras técnicas que estão disponíveis para que o Luffy possa utilizar. Eu já fiz até um outro vídeo sobre todas as suas transformações e como elas funcionam até o ponto em que elas podem ir, suas fraquezas e tudo mais. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Nesse vídeo vocês podem ver ou conferir como funciona cada uma das transformações do Luffy e a desvantagem que cada uma delas dá. Mesmo que seu despertar ainda não tenha sido revelado, essa ainda continua sendo uma das Akuma no Mi mais bem desenvolvidas de toda a obra. E o despertar ainda pode abrir todo um mundo novo de possibilidades, ainda mais com a genialidade do Luffy em batalha. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essas foram para mim as 5 Akuma no Mi mais bem desenvolvidas de todo o mundo de One Piece. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam? Quais outros poderes também poderiam entrar nessa lista e numa possível parte 2 desse vídeo? Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Cogita fazer parte dos membros aqui do canal. Ver todos os níveis e todas as recompensas. A partir de R$3,00 vocês já podem ter diversos benefícios, como assistir os vídeos aqui do canal de maneira antecipada e sem propaganda. Podem fazer parte de sorteios. E também podem entrar em um grupo só para os membros lá no Telegram. Onde você só entra uma vez e mesmo que você deixe de fazer parte dos membros, pode continuar lá. Não precisa sair. Ver todos os níveis, todas as recompensas. E cogita fazer parte dos membros e apoiar ainda mais o meu trabalho. E se você não puder, só deixar o like e compartilhar esse vídeo já vai estar me ajudando bastante. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!